Galera, esse barulho de fundo bem bacana Eu tô indo revelar pra vocês uma das surpresas que eu falei pra vocês Que eu tinha para vocês E é... Vamos descobrir já já Pronto, cheguei Tô aqui, não sei o bairro, mas... Ah não Que isso aí? Só porque tá fitness agora, tá fazendo pose? Uma pose de bodybuilder Tá forte, né? Ó o Pyong ali Pyong ali Peraí, peraí, fica aí Fica aí, fica aí Durma Quando você acordar, você vai contar o que estamos fazendo aqui Acorde Oi, então Na verdade a gente tá na Panini, né? Porque vai ser um álbum de figurinhas dos youtubers, tá? Com 20 youtubers especiais Ele conta muito bosta Ele não faz... É mó muito especial, ele conta assim Sim, gente, estamos na Panini E sim, vai ter um álbum de youtubers Essa é aquela novidade que eu tava segurando pra vocês Você vai poder bater a cara do Pyong na escola Você pode bater pra fazer bafinho Eu era muito bom nisso Ô, a gente tem que bater figurinhas Você era daquele que fazia bafinho com ar? Com ar Ah não, com ar era tudo ladrão, mano Não é quadro Os asco a gente colocava a linguinha ali Tinha uns cara que usava técnica que pegava com o dedinho aqui E... Assim, ó Eu tô nervoso, hein? Pá! Pegava tudo Ah, quem nunca? Quem nunca? Os youtubers que eu não gosto, eu vou bater com força, assim, ó Pá! Quem você não gosta? Vamos lá, vamos lá Quem eu não gosto? Ó, vou botar a kefir aqui e fazer assim, ó Não, aí você pegou pesado Aí nossa amizade ficou abalada, cara Faz dormir pra câmera cair pra eu cortar aqui 3, 2, 1, durma Deve ser legal bater a cara da Malena também Qual foi? Assim, ó Nós tava falando quem que a gente queria bater as figurinhas na cara da pessoa assim Quem queria coragem de bater nessa liga fácil? Jamais, gente É verdade Do Busta, pode? Sem tamanho, sem tamanho Sem tamanho Olha a câmera do Busta A câmera do Busta sempre tem que ser melhor Não, mas o seu é melhor, você idiota Eu tô falando muito alto Pô, você não faz isso Ô, Piong, você é muito culto Ô, One Piece, eu não conheço One Piece É o melhor anime do mundo O melhor mangá do mundo O manga mais valioso do mundo Prefiro o álbum dos youtubers Eu também Não pode mostrar isso? Ah, meu Deus Oiê Ô, Lúcia Ô, Lúcia Com licença O que é isso? Olha o Deus O que é isso, Brasil? Olha lá Olha lá, eu e o Ted Ó, o 87 aqui, pô Com licença, com licença Ah, é mesmo Olha aí Caramba Caramba, que mal, cara Olha lá, gente Eu vou mostrar Você é maravilhoso Olha o céu Cara, que demais O que que é? Eles tão misturando a ordem das figurinhas aqui, ó Ah, aqui? É Aí, ó Gente, olha, é tudo máquina Olha, não para Não para Que louco Isso vai pra um pacotinho E depois vai pra sua banca Na sua cidade No Brasil inteiro Pelo amor de Deus Que sonho, mano Olha esse sonho sendo realizado Meu Deus Ó, Deus Entra a luzinha aqui Entra a luzinha Ó, em mim Parou em mim ali, ó Ô, Deus Ah, ô, afasta um pouquinho a câmera Parou por causa da gente Ah, parou por causa da gente? Ó, continuou É seguro Ninguém corta a mão ali, então A máquina parou esses segundos Atrasou a chegada das figurinhas Em alguma cidade Por minha culpa Não E o que o Gusto é que chegou a perto Ele Ele Se na sua cidade não tiver chegado Foi porque eu atrasei a produção De um milhão de pacotinhos Colocando a mão ali E, gente, ó Eu diria que essa é a figurinha mais rara do álbum Por quê? Tá vendo eu com o relógio aqui? Tá vendo eu aqui? Quando eu virar o número dessa figurinha Eu acho que quem tiver ela Tem que me marcar no Instagram Tem que postar no Snap Tem que postar na porra toda Eu vou virar, hein? Eu fiquei sabendo de uma coisa aqui Conte para a galera A gente mudou um pouco a ordem do álbum Pra que a figurinha do time 87 fosse a 87 Vixi Agora a gente vai fazer uma surpresa pra vocês aí de casa Que é o seguinte A gente vai assinar várias figurinhas O Teddy tá chegando também Tá chegando os outros youtubers Tão logo A gente vai assinar algumas figurinhas E, de repente, a figurinha vai chegar pra você A gente vai assinar o seu pacotinho Olha lá, gente, olha lá Boa Cara, a pessoa que abrir isso Essa é a da Kéfera? Bom? Não A gente é demais Ah, essa aqui é minha florida Espero que chegue na sua casa, hein? Você que receber essa figurinha Vai ser a figurinha número 1 do álbum Olha a minha selfie a 1 Olha a minha selfie, tá? É alguma? Boa, responsa, hein? Tem que ser a praia Você é louco, tio E aqui são os pacotinhos Aqui que sua figurinha vai vir embalada, olha lá Tem que ter a Kéfera Ele tem o Gusta Ali tem a potira E vai dentro desse pacotinho, ó Olha lá o envelope Aí sobe, sobe Vai subindo Vai subindo e embala aqui, cara E aí chega embrulhadinho desse lado aqui, ó Prontinho Pronto pra ir pra banca Olha lá, olha quem chegou atrasado aqui, ó Ah, como sempre, né, mano? Vamos ver quem é mais influente aqui? Vai lá, começa, né? Oba! Você sabe que fica jovem, cara Boa tarde Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem Tudo bem? Ah, não vale na frente, não Oba, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Me responde aí pra eu ficar mais... Oi, tudo bem? Desculpa, tudo bem? A gente faz bastão A gente faz assim, ó Tá ali, tu fala, deixa que arrume A gente faz assim, ó Isso, agora pode bater Você pega algumas peluções Ô, louco Ah, não, mano Ah, não Caralho, que susto Ele quebrou a mesa, mas não virou a mesa Vamos bater a gente aí Um oito sete aqui Um você aqui Bota mais um você E um ó Deus aqui, ó Ó Deus Ó Deus Vai Ô, louco, com boas mãos Quebrou A competição é a seguinte, é Busca contra a Malena, eu contra a Ted E depois pega o vencedor aqui E o outro vencedor ali E aí o grande vencedor vai fazer o Piong Eu já tô com um lance Tá difícil, velho Tá difícil Ah, não, uma mão só, Cris Errou 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 Não existe isso Tem que formar um vento Errou É, virou Christian Já virou loucona, cara Ó lá, lá, lá Errou Ó, lá Errou Ih, mano Quem vai vencer aqui hoje, mano Então, caiu no chão, vai de novo, né É assim que funciona, né Ô, louco, mano É, mano, é assim Olha o Taos lá, ó E nem é o Taos, mano É o Rafa Vai Tá gordo, mas vai virar, hein, mano Sou eu, sou eu Peguei a mãe Beleza, Cris Você acha que eu não tô vendo? Não, não, é a mãe Perdi contra o Ted, agora o Ted vai contra o Gusto Eu tô torcendo pro Gusto, então, mano Eu também Gusta 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 Ninguém vai torcer por mim, mano Sabe quem vai torcer por você, mano? Não, eu vou torcer por você Só o Leo e o Samu Não, pô O Mauro O Mauro O Mauro Vem casa lá, ó Vai I've come to talk with you again Oh, meu Deus Oh, meu Deus Atenção Eita Vai, Piongão, ó Piongão? Piongão 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 E eu fiquei impressionado Opa Não faz nada, velho Veja, eu vou fazer assim também, copinho, mano É nóis, é nóis, você viu? Virou a gente Olha, ele tá grudando ali, só Não, não tá grudando, não Não, quer ver? Eita Virou quantas aí? Uma Ó, que porra Não, não, ó Não, mas agora é sério, mano, olha aqui, ó Enxuguesão, mano, olha aqui, ó Sensualizar Olha o que que eu faço, ó Olha o que que eu faço aqui, ó Ó Tem um enxugadona, né, amor? Ó, aí sim Aí sim, mano Vai, Ted, vai, mano Agora eu sou do seu time, mano Só porque você tá ganhando Aí, virou uma lá É a dica do fechão, cada um tem dito uma vez Boa, vamos falar, agora mete uma dica aí, mano Mano, o certo é você fazer assim e puxa pro lado, né? Ah, moleque, fechou, mano O Pyonger é tipo o mestre Miyagi da figurinha, né, mano? Ah, mas você deixou vertical, caramba Você perdeu, mano Porra Agora é Gusta e Pyongers O Pyonger vai virar em uma batida Ele é japonês, velho Ó, vai virar todos, ó Vai, ó, ó Vira Virou Vira aí, então Vira aí, então, aí, ó Vai aí, mano A gente mal competindo três horas Ele em um segundo acabou com o jogo Todo mundo ficando com a mão roxa Estourando ali Como foi o propósito disso tudo? Eu avistei um take na hora aqui, ó Os cara me zoando Deixa eu entender, quer que liga a softbox? Me imita, me imita, vai lá, me imita Pera aí, gente, que eu já avistei um take rapidinho Eu vou lá fazer e já volto Eu falo assim, avistei um take, vou lá fazer o take É, aí ele empurra todo mundo Só que eu falo com essa voz Ouvi um take ali, vou fazer o take Não Eu avistei um take, eu vou lá fazer agora Deixa o Pyonger aí, mano Vai, foda-se, vambora Cadê o Pyonger? Ele vai querer mó fazer hipnose Pyong é muitozinho, né? Ele vai hipnotizar a mulher do misto É, você tá no restaurante de do nada Gente, eu vou hipnotizar você, tá? Fecha o olho rapidinho Porque você tá indo muito bem Mano, eu só quero comer, velho Eu não quero ser hipnotizado Um, dois, três, durma Gente, a gente parou aqui Eu tinha esquecido onde a gente tava Mas era Baruiri Bem mais longe de São Paulo A gente parou pra tomar um assaizou, ó Que é o que tá ali resolvendo os pifinhos Resolvendo muito os pifinhos Você tem como gravar um vídeo pra minha filha? Claro! É Júlio e Giovanna Júlio e Giovanna? Júlio e Giovanna, ó Um beijo pra vocês Espero que a gente se conheça um dia aí Valeu, tipo, um beijão Tomar uma água aí, mano? Para aí Aí, agora eu vou voltar pra onde? Agora é uma hora e vim tirar de trânsito, né mano? Ô, louco Vou dar pra casa, né? Barueria é muito longe Olha os carrão, mano Ferrarizona Imagina você, mano, uma BMW X1, mano Igual aquela lá? Cadê? Aí não, mano Muito caro, mano 1970 Um tweetzinho? Ah, um tweetzinho paga Vamos fazer um tweet então Vai lá Agora vai lá na loja e pede a Ferrari Fala que a gente divulgou a Ferrari dele e a gente quer uma Ferrari Ô, louco, ele vai mesmo Vou levar aquela Ferrari ali na frente, cara Eu quero pagar aqui mesmo Quanto é aquela Ferrarizinha aí? 350? Da hora E a X1? Não tem, bem-vindade da X1 Tem não Ah, não é a X1 não? É a X6 aquela ali? Aí demora muito Falou Valeu, valeu Ô, 350 mil, hein? Ferrari ali, 1970 350 mil reais Eu acho que um tweet não vai dar Mas eu vou ter que postar um bagulho no Face Aí paga Aí paga Acho que um Facezinho paga Um snap, um snap Só um snapzinho? Ah, eu já compro, né? Um snap da Kefir apaga aquela Ferrari ali, mano Meio snap Em 12 horas ela paga 12 horas eu pago a Ferrari ali Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz As luzes tão piscando a Jukebox tocando Com Bruno e Barreto E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Os caras olhando ali Por que ele retornado tá cantando no carro? Jadira fez peixe, hein? Mó cheirão de peixe Gente, é isso Esse foi o dia de visita na Panini Espero que vocês tenham gostado da novidade Em breve Figurinhas dos youtubers aí pra vocês Nas banquinhas mais próximas de vocês Só não sei a data ainda Mas... Em breve Quer dizer, eu sei a data Mas não posso falar pra vocês E a única coisa sigilosa ainda desse projeto É a data de lançamento Mas em breve Nas bancas do Brasil todo Mano Acho que eu vou falar pra vocês Que eu vou estar num álbum de figurinha Da Panini Eu acho que é uma realização de um sonho Então... Mais um sonho aí sendo realizado Espero que vocês tenham gostado É um daqueles projetos que eu ficava Ai, posso contar? Não vou contar? Em breve vocês vão saber? Um deles é esse Muitos estão vindo por aí Às vezes você fala Pô Cris, cadê você? Dei uma sumida São muitos projetos, muitas novidades E pra mim é um sonho Então vocês estão realizando esse sonho junto comigo Um beijo No coração de vocês Tamo juntão Sempre é nóis Falou, tchau E até amanhã Fui Tchau Tchau Tchau